E aí, cadê você? Eu tô querendo sair pro rolê Eu tô querendo sair pra fazer A tua sentada não sai da minha mente Tu roubou meu coração com teu jeito envolvente Então vem, que meu aceitista é carente Ele tá querendo tu aceitado e delinquente Na cama eu te amarro na pegada masoquista Porque eu sou bandida da putadinha Eu deitada ao gemado e tô me dando uma padinha Porque eu sou bandida da putadinha Dá, dá, lapadinha, dá, dá, lapadinha Porque eu sou bandida da putadinha Dá, dá, lapadinha, dá, dá, lapadinha Porque eu sou bandida da putadinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem São Cléssides é potência E aí, cadê você? Eu tô querendo sair pro rolê Eu tô querendo sair pra fazer A tua sentada não sai da minha mente Tu roubou meu coração com teu jeito inovente Então vem, que meu assente está carente Ele tá querendo tua sentada e delinquente Na cama eu te amarro na pegada masoquista Porque eu sou bandida da putaria Eu deitada, algemada e tu me dando lapadinha Porque eu sou bandida da putaria Dada, lapadinha, dada, lapadinha Porque eu sou bandida da putaria Dada, lapadinha, dada, lapadinha Porque eu sou bandida da putaria MX no beat, Vitor Sampaio, tamo junto Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ele botando com carinho, vai não para Eu tô gostando, tô pedindo, bota, bota Aqui eu tô gozando Ela virando o olhinho e eu só macetando 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 Não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ele botando com carinho, vai não para Eu tô gostando, tô pedindo, bota, bota Aqui eu tô dozando Ele botando com carinho, vai não para Eu tô gostando, tô pedindo, bota, bota Aqui eu tô gozando Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, bota Botando ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, bota 0, 7, 1, 9, 9, 9, 9, 4, 27, 9 Se acabou de sentar, vai jogando sem parar Se acabou de sentar, vai jogando sem parar Se acaba gostoso, vai joga pro povo Se acaba no chão, com a mão no paredão Se acaba gostoso, vai joga pro povo Se acaba no chão, com a mão no paredão Se acabou de sentar, vai jogando sem parar Se acabou de sentar, vai jogando sem parar Se acabou de sentar, vai jogando sem parar Paredão da veinha, veinha sem parar Se acaba gostoso, vai joga pro povo Se acaba no chão, com a mão no paredão Se acaba gostoso, vai joga pro povo Se acaba no chão, com a mão no paredão Se acabou de sentar, vai jogando sem parar 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 Carreta, carrossão, seguintes médios Curacão Rit Vários bagulhos doidão que eu passei Hoje vivem nessa vida direi Sai da frente que o pose não tem freio Veste na cara, é normal que eu já sei Hoje de nove do ano, professor te exalando Jacareco do ano paro, faz o destaque do ano Respeita a luta do mar Atenção que meu fim é da próxima Vai sustentar o barulho, quem fala mal pelas portas Quando me vê, pega a classe, vem de azul Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvado seja o senhor Que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvado seja o senhor Que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E o nome dele é Igor Moreira Tamo junto parceiro Marcelino Toda a galera aí da Miqueta 6 É mais 5 metros e 10 É potência O bagulho doidão que eu passei Hoje vive nessa vida de rei Sai da frente que o poço não tem freio Feche na cara, eu amo a coxacê E hoje de nove do ano, professor te exalando Jacareco do ano paro, faz o destaque do ano Respeita a luta do mar Atenção que meu fim é da próxima Vai sustentar o barulho, quem fala mal pelas portas Quando me vê, pegue a casa Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvado seja o senhor Que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou, louvado seja o senhor Que minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a viva, a lixa pra o pé não dá Bota o vermelho pro espelho vai chorar Nós na embaçada, na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Nós na embaçada, na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Torre e fiestança Em nome de Dora Produções Sinclair C10 É potência Nós na embaçada, na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Nós na embaçada, na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapa não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Yeah, 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 yeah Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda novinha, hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Acorda novinha, hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão, o predado dos paredões Carreta desmantelo, meu parceiro Jean, tamo junto Acorda novinha, hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada, vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Vai começar a brincadeira, vem mulher pra que esse método Quero ver você surtar, quero ver você caigar 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 0719-9994-279 Bora, traduções! Huracão 20 Nós é da tropa dos maceteadores de xeré Já vem na sede porque é nós quem que é essa perereca A furacão que vai mandar bem gostoso e pra ela A safadinha da Bahia gosta de dançar na peça Que o carro bicho vai virar motel Fazer essa danada conhecer o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já minha pele da rapa é peca de mel Rapa é peca de mel Que o carro bicho vai virar motel Fazer essa danada conhecer o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já minha pele da rapa é peca de mel Rapa é peca de mel Murilo atualizações de Itabaiana-Segito Santo S10 é potência Nós é da tropa dos maceteadores de xeré Já vem na sede porque é nós quem que é essa perereca A furacão que vai mandar bem gostoso e pra ela A safadinha da Bahia gosta de dançar na peça É hoje que o carro bicho vai virar motel Fazer essa danada conhecer o céu Já minha pele da rapa é peca de mel Rapa é peca de mel É hoje que o carro bicho vai virar motel Fazer essa danada conhecer o céu Gama na pegada porque eu sou cruel Já minha pele da rapa é peca de mel Rapa é peca de mel 0719-9994-279 Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado tava na rio voada Porra, nenhum lado tava na rio voada Porra, nenhum lado tava na rio voada Tem passada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Ela vem pra minha cara Porra, nenhum lado tava na rio voada 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 Talicez, o moral de nós Que eu não sou ninguém que chama Sim, Clarecidez, é potência Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra, nenhum lado tava na rio voada Porra, nenhum lado tava na rio voada Porra, nenhum lado tava na rio voada Tem passada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Ela vem pra minha cara Porra, nenhum lado tava na rio voada 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 0719-9994-279 Dora, produções Porra, nenhum lado tava na rio voada Me separei em um dia toque Num sabadão vai rolar um pit-stop Mas na segunda eu sei que vai ser triste Ressaca, recaída, liso e arrependido Ressaca, recaída, liso e arrependido Me separei porra Tô liso e abandonado Segunda de ressaca, recaída, liso e arrependido E o nome dele é Lucas Torquinha Cinco RCDs de potência Me separei em um dia toque, no sabadão vai rolar um pit-stop Mas na segunda eu sei que vai ser triste Ressaca, recaída, recaída, liso e arrependido Ressaca, recaída, liso e arrependido Me separei porra Me separei porra Tô liso e abandonado Segunda de ressaca, recaída, liso e arrependido Ressaca, recaída, liso e arrependido Ressaca, recaída, liso e arrependido Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Vai, me deixa, deite em outra cama 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 Tchau, tchau